Oi gente, tudo bem com vocês? Então a gente vai precisar de uma batata iglesa que seja grande Tenho uma pequena e eu vou usar as duas, mas resolvi usar apenas uma Ó, a diferença Tá? Já está cozida, vocês machucam bem, tá? Vamos acrescentar uma colher de sopa cheia de açúcar e uma colher de café sal 20 ml de óleo vegetal 40 ml de leite, temperatura ambiente E uma colher de chá de fermento biológico O bom hidrata o nosso fermento, tá? Vamos acrescentar um ovo Leite com fermento 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo Vamos acrescentar aos poucos Bom, esses ingredientes que eu falei, deu o ponto da nossa massa Vamos acrescentar 10 ml de água 10 ml de água Apenas, tá? O ponto da nossa massa Vamos bater aproximadamente um minutinho O ponto da nossa massa Vamos colocar pra descansar aproximadamente Uns 30 minutos Olha o quanto que cresceu, gente Colocamos apenas um pouquinho de farinha de trigo Vamos cortar pra acertar o mesmo tamanho O modelador vamos passar Ó Vamos usar o queijo coalho, tá? Ó Simplesmente isso Vamos colocar pra descansar aproximadamente Uns 20 minutos Vamos fritar Simplesmente maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Até o próximo Logo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.